Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga! Mudou! Que é isso, Cris? O que você tá fazendo aqui no fogo? Não tô fazendo nada Ô, Gê, você tá quase morrendo, você já viu isso? Sim, eu quero comida, deixa eu ver Tem carne aqui Eu tenho já Você fica fazendo só essas carne de porco Você sabe que eu não gosto de carne de porco Você fica fazendo aí, agora eu tô cozinhando a minha aqui, ó Deixa eu pegar o ferro, cadê o ferro que tava aqui? Você pegou, vagabundo? Olha, coquete de lampchop Então faz aí, Cris, faz uns Toma aí, toma o ferro, não quero Dá licença, vai pegar de volta Vagabundo jogou no chão, ficou lá em cima dele Seu trofo Aí o ferro, Cris Aí ele fica lá em cima de novo, vagabundo Não quer isso mais, não Não, não, eu não quero ferro, pega aqui, ó Ele vai fazer as espadas, faz as espadas pra gente, faz tudo Pega lá, pega lá Então vai, eu vou fazer Quatro, olha o que que é isso Dá pra fazer corrente, Cris Como assim corrente? Vou fazer aqui, vai Corrente? Sei lá, sim Tá viajando, Gê? Sim, eu fiz corrente ali Deixa eu fazer uns estiques aqui Fazer mais alguns estiques Finalmente eu vou comer carne Assada, cara Porque eu tava comendo carne crua aqui Porque o Jean só colocou as carnes de porco pra fazer E você não come carne de porco, né? Não, eu não como carne de porco, cara Faz mal pra saúde Toma aí, Cris, duas espadas pra você Cadê a corrente? Não sei, eu vou ver pra que que serve ela primeiro Não, pai Uiá, tem espada Uiá O que que eu tô fazendo com a espada? Eu não tô entendendo, cara Tirar uma Vai colocar Pronto Coloquei as duas espadas aqui Então cadê a corrente? Deixa eu ver, o que que faz com esse treco? Tá aqui na mão Olha aí, tá vendo? Uhum Deixa eu ver O que que é isso? Tô vendo o negócio da tua mão Parece uma flor Sim Olha pra cima O braço não vai junto O braço não vai Sim, não dá pra ver o negócio O que que faz com essa corrente? Vamos ver, G É Não vai correntar não, sai pra lá Cabudo O que que chama essa corrente? Esqueci Chain 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 Ué Ué, tem a roupa de chain Sim, então você vai fazer a roupa de corrente Uma chain mail? Sim, chain chest plate Oh Mas eu acho que a Não sei se é melhor que a Sim, mas não importa se é melhor É mais bonita Faz essa É bonita? Eu acho que não é não Ela é meio transparente, eu acho Ah, então não é não Não faz não Sim, não é bonita não, Cris Eu vou fazer aqui Deixa eu ver Um Não, vou fazer duas botas pra gente, Cris Eu acho que eu vou aprender a fazer mod Só pra fazer uns mod Só pra fazer mod? Só pra fazer uns negócios bonitos Então vai, toma aí uma botina pra você, Cris De ferro Uma bota? Sim Uma bota aí pra você Você também visou pra mim Mas deixa eu guardar aqui Ah não, olha só, olha só Olha lá Olha lá Olha aí Olha só, velho Parece que eu tô pisando num bloco de cimento Só dois blocos de concreto no pé Olha lá, velho Eu quero dois blocos de concreto no pé Ai, meu Deus Como é que a gente vai se andar na moda no Minecraft? Não é possível Sim, não é possível andar na moda no Minecraft Não tem moda aqui não, Cris Sim, cara, olha lá Cadê o vagabundo? Tava aqui Tava tão bonitinho, tudo marrom Pronto, agora eu vou ficar aqui Cor sabão Hoje a gente vai matar um monte de bicho Tô matando isso tudo aqui já Vai, continua aí Que eu vou observando Vai, Sujinha Vai, vai Eu sou seu treinador Caiu aqui já um negócio, Cris Que negócio? Um negócio secreto aqui Deixa eu ver Calma, eu vou matar esse bicho primeiro Antes de olhar Eu quero uma Vai Tchu, 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 tchu Vem cá, vagabundo Manda os bichos aqui também Tem muito, Cris Opa O que é aquilo? Tem uns bichos estranhos ali na frente, Cris Vai lá matar esse Olha, tá indo mesmo Não, eu não Viu o que que era? Quer ir lá matar esse, Cris? Tô com muita Deixa eu tirar aqui Pra comer uma carne Vai, vou comer uma carne Olha que da hora você anda com as duas espadas na mão Hã? Olha Então vai Já Mata esse aí, Cris Cuidado Olha, ela acende Como assim? É a água de natal, esteco? Sei lá Olha lá Ela acende quando você bate nele Ô, a experiência é minha Ladão, safado Deixa eu ver o que que eu peguei Vou te matar Sei lá o que que eu peguei Matei o bicho Peguei alguma coisa dele Hum Vai, vamos embora Vamos matar Nossa, tem um monte, Cris Corre Volta pra casa que eles tão vindo Ai, me deu um headshot aqui Pegou bem na botinha Eu acho que foi na cabeça Não, foi na botinha Olha lá Sei não Ai, que susto, capeta Foi pronto O esqueleto tá aqui no muro Teste de mim Vem cá, esqueleto Vai Então vem Dá flechada Olha, ele acertou Ele é bom de mira Nossa, o esqueleto é bom de mira, Cris Morreu Quase que eu te mato Isso sim Já tá pegando toda a experiência Não tô gostando Deixa eu ver então É uma floresta inteira cheia disso daí Faz assim, você vai pra esquerda Eu vou pra... Peraí, tem uns... Eu tô vendo um deles Tá com uma flecha de fogo Tá com arco encantado Sim, com uma flecha com um negócio verde na ponta Veneno Vamos voltar, Cris Não vamos lá neles não Tem muito esqueleto ali Ele acaba morrendo Eu acho que a gente consegue, Jean Você acha? Eu vou atrair ele pra cá Eu tô aqui, vem aqui Ele não vem Ele vai só junto com os amigos Tem um que tá com a flecha de fogo mesmo, Cris Se acertar a gente vai pegar fogo e vai morrer Sério? Sim Mentira A gente tem que matar ele aqui perto da água Pra gente pular dentro da água Eu vou dar a volta, Jean Então vai, eu tô indo Vamos dar a volta Um me viu, Cris, um me viu Tá vindo, tá vindo Você foi pra direita, né? Sim Ele tá vindo aqui já, Cris Eu vou ficar atrás disso aqui Ele tá vindo muito perto Opa, ele me deixou envenenado, Cris Olha, é isso mesmo Eu tô pegando fogo Corre pra água, corre pra água Corre pra água Acabou o fogo Eu preciso comer, comer, comer Por que comida não tá na bomba, hotbar? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu preciso comer Jean? O que que tá acontecendo, Cris? Cadê? Você matou ele? Conseguiu? Eu consegui Eu tô ali procurando ele Caramba Ele tá por aqui em algum lugar, escondido Eu consegui, cara Só que é o seguinte Eu tô com muita coisa aqui no meu inventário Eu não sei se ele topou alguma coisa, não Se eu inventar, tá cheinho, cheinho Cheinho, cheinho Vem Tá vindo, Cris Tá vindo mais um aqui Cadê você? Tô aqui Pro rumo dos esqueletos Ah, tô vendo Matei Matamos outro Você matou com a flecha encantada? Sim, matei Ele me deixou envenenado Olha lá Vem cá Tem um cara na água ali, Jean Explode não Eu quero experiência Não pode deixar explodir Que aí não dá experiência Tá vindo a flecha, Cris Mata ele aí Mata a flecha É que ela tem d'água Ih, que ela tem d'água Ih, assassino de esqueleto Ih, assassinos de esqueleto Olha, tem ovelha aqui, Cris Ovelha mais esqueleto Vem cá, vem Vem, vagabundo Vem, vagabundo Vem É box, é box Perdeu, perdeu Perdeu Nice Eu tô meio tonto aqui Sim, tá muito bambu aqui Muito bambu Eu fiz um desmatamento lá pro outro lado E agora aqui tá cheio de bambu também Olha a aranha Tem muita aranha ali, Cris Vamos matar a aranha agora Onde você foi, menino? Me espera Cadê você? Ah, eu tô achando Tô vendo seu nome Tá vendo? Olha lá, quanta aranha Ah, você tá embaixo Vamos lá matar as aranhas Olha, peraí, Jean É um easter egg Cadê? Cadê, Cris? Aqui, ó Aonde? Bambu escuro É mesmo Ó, ficou claro Não, pra mim tá escuro Bate nele Ó, ficou claro Magia Magia das aranhas Ah, meu Deus O easter egg das trevas Olha a aranha Vamos lá, Jean Tem que aranha Claro que a aranha não ataca de dia, é verdade, Jean? Sim, ela não ataca mesmo, não Todas as aranhas? Não, às vezes ela ataca porque ela tá embaixo de uma sombra E ela ainda tá maligna Hum Essa aqui não ataca, não Mas vou matar ela porque eu sou do mal Que isso? Deixa eu ver Tem... Cadê? Eu peguei um string, mas não achei o string, Cris Hum? Stilling? Eu peguei o string, mas não sei Ele não veio pro meu inventário Cadê ele? Eu vou jogar fora essa espada de pau aqui Então joga Vou jogar fora algumas coisas aqui também Tô ocupando espaço Deixa eu fazer aqui esse bone meal, vai Stone dagger Vou jogar fora essa... Essa daga... De... De pedra, vagabundo Arroz Eu quero arroz Tem arroz aí? Tem Dá pra plantar então esse treco Sim Dá pra plantar lá na nossa casa Tem até escada aqui sobrando Bota de madeira Joga esse treco fora Olha aqui, Cris Vem aqui pra você ver que da hora Tô tentando, dribando aqui As coisas tão no chão Cadê? Tem... Uma cachoeira Olha... Que da hora, velho Vem ficar, porquinho Vou matar você Quero carne sua Olha... Peguei carne dele? Que bacana a cachoeira, velho Esse treco se gerou automaticamente? Sim Mentira Eu nunca vi uma cachoeira assim, Cris Eu também não, cara Eu já vi os vagabundo Cadê? Acabou os bichos? Acabou Tá de dia agora, tá de boa Matamos tudo? A gente não tá precisando de lã? Não dá pra fazer um casaco de lã, já? Tá tão frio aqui em casa Vou matar Vem cá Vou fazer um aqui Fazer um cachecol Será que não tem cachecol no Minecraft? Sei não Olha os porquinhos Tu pega os porquinhos Tu gosta de porquinhos? Eu gosto de porquinhos Eu vou pegar tudo Quero nem saber Vou arrapar os bichos todos Eu vou arrapar a carne Olha o vagabundo O que é isso aqui? Olha Como é que eu te matei, Cris? Tem uma montanha aqui, já Montanha de quê? Ah Olha que grande essa montanha Tem um negócio roxo lá em cima, Cris É uma árvore roxa Uma árvore roxa? Sim É possível? Cris Você tem marcação da nossa casa? Não Então, acho que a gente tá meio perdido Não vai ser legal se perder aqui Vem cá, vou matar uma Lula aqui Lula é presidente Lula matou o presidente Sim, matou o presidente Só 100 presidentes Vai, Cris Vamos voltar pra casa? Que eu não quero ficar perdido aqui, não Esqueci de fazer a marcação da nossa casa Cadê? Vambora, deve ser pra cá, vai Eu vou guiar a gente, hein Olha lá Então tá A perícia Vamos sair lá do lado do mundo Calma aí, eu tô com medo aqui, Cris Eu não tô conseguindo correr Ferrou, perdeu Pronto, agora eu consigo Eu acho que é pra cá Eu acho que é pra cá Vamos ver se o Cris vai levar a gente pra casa Foi pra aqui que a gente passou mesmo Ó, uma aranha aí, mata ela Aí tu não matou a saraninha Ela pulou em cima de mim Mas eu peguei o string de experiência Pegou o string? Vê aí Sim, peguei, tá aqui comigo Nice É que eu peguei um string ali Eu não achei no meu inventário Eu acho que você pegou ele Eu não Vê quantos que você tem Só tem um Achei Olha, tava certo mesmo, cabudo Também, um apertinho, né Aí eu consigo Nossa, Jaco Mas a nossa casa tá feia lá em cima Não tô gostando Tá feia não, é Ela tá cabeçuda, né Não, ela tá cabeçuda E ela não tem nada lá em cima Sim, ela tem alguma coisa lá em cima É um terraço sem churrasqueira Tá alto Ó, tá muito desproporcional Tá alto demais em relação a embaixo Ah lá Tá sim É que essa casa aqui é diferente, Cris Ela cresce pra cima Vai ser uma pirâmide invertida Hã? Hã? Cada vez que vai crescer Vai ficar maior, Cris Hã? 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 Hã